Maluxira, e a Viqueque, etapa primeiro, Tinane, beneficiário idosos, Rio Nualo, Atustolo, Sanolo, Resinhat, e o município de Viqueque, Maca, se sim o subsídio, o se governo. Basílio de Carvalho, unha reportagem. Coordenador BNCTL, sucursal Viqueque, Antônio Cosme, vai até ter terça-feira, né, até ter, total orçamento, neve, halau, pagamento, vai idosos, no inválido, Samoto, Dólares, Americano, Rio, Sanolo, Resinhat, no pagamento, sei, ahu, ulu, que é posto administrativo Viqueque, Vila, pagamento, nera, se percorre posto administrativo Lima, e é município Viqueque, no se finaliza, e é posto administrativo Ossu. Ossu, o Sra. Viqueque, e a neita, e a total, beneficiário, no Samoto, Loparigo, Tigarato, Sampadlas, o montante Ossu, o Samoto, Sato, Zutu, a um patrato semelhan polenam, Tigarato, Sampadlas, Polo, e vai fazer primeira união. Tenia horário neve, maquia, pagamento, tchau, ia dia 3, no se remata, ia dia 10 de setembro. No usi Viqueque, Vila, usi dia 3, todo dia 7, vai ia posto, o ato carvalho, ou posto, la cluta, e que parou, a se bajar o pagamento, usi dia 10, todo dia 14, pois tua irmã, vai ia posto, o ato lari, usi dia 17, todo dia 25 de agosto, depois vai ia posto, o sumo, o Kikusliu, e se continuou a falar, dia 1 de setembro, todo dia 10 de setembro. Coordenador Bencetel, o necessário, e se administra o posto, stormsiar o pagamento, ou não, vai para a família, e que a mim, o canto está fora, se precisou verificar, a mim, ela consiga pagar, se bezotar o pagamento, e aí, oas, ou, O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é?